Fala pessoal da Classifica Arros, tudo bem com vocês? Olha o carro que você entra na venda agora em nossa loja Este aqui é um Honda CR-V versão EXL 2008 Esta aqui é a versão topo de linha desse imenso SUV Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florencio, 410 O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas é 19-3243-666 E o nosso site, onde você pode conferir mais fotos e informações E o preço é só acessar classificarvos.com.br E este veículo aqui é de particular, está entrando através do nosso sistema exclusivo e direct que coloca você E o proprietário deste belíssimo CR-V em negociação Fazendo assim uma compra mais clara e segura do seu próximo SUV Bom, ele está configurado em uma cor preta Vem com motorzão 2.0, a gasolina de 150 cavalos Faróis de neblina na parte dianteira Os faróis com refletores duplos Rodas de liga leve, aro 17 Os quatro pneus são novos, todos Michelin Olha aqui, você pode conferir em detalhes como o pneu está bem novo E o carro foi também todo revisado, troca de suspensão, baterias novas Ele também vem equipado com o teto solar Bancos em couro, confira a conservação desse carro Os bancos sem nenhum rasgo, nenhuma mancha, apenas marcas de uso normal Nem é também exagerado O veículo de terceiro dono Aqui na lateral, com acabamento em couro Vidros dianteiros e traseiros elétricos Sendo do motorista automático de um clique Travamento das portas Bloqueadores de vidros Ele vem com volante multifuncional Câmbio automático de 5 velocidades Aqui na parte interna Ele vem com ar-condicionado dual zone Digital Uma tela multimídia colocada pelo proprietário Com conexão bluetooth Acima as saídas do ar-condicionado Temos aqui o botão do pisca-alerta Computador de bordo completo O odômetro total é de 173 mil quilômetros Aqui ao lado esquerdo do painel Temos comando o botão do controle de tração e estabilidade Retrovisores elétricos Aqui o radar onde mostra o sensor de estacionamento A distância que você está de algum objeto O novo volante Sendo ele multifuncional Ao lado direito temos comandos do cruise control E ao lado esquerdo comandos de som Podendo aumentar o volume Troca de faixas Ou alterar o modo Que ele vai operar As músicas Aqui o câmbio automático de 5 velocidades Como eu falei para vocês E olha que legal O espaço interno Desse CR-V Ao meio Aqui na parte da frente É totalmente plano E é bipartido Aqui essa parte Do painel Então aqui fica totalmente plano Tendo compartimentos Escondidos aqui embaixo Então você quer colocar alguma coisa Alguma carteira Algum celular Esconder Que é o lugar perfeito Para você Colocar alguma moeda Dinheiro Aqui dois porta-copos Compartimento escondido também Olha que legal Tudo funcionando muito bem É um carro assim De extrema conservação Ele vem com encosto de braço individual Para o motorista e para o passageiro Para sol com espelho Deixa eu abrir para vocês Aqui a mesma coisa para O passageiro O porta-óculos Ele vem com o acabamento Aqui para não riscar A lente E aqui Ele vem com esse espelho Para você que tem criança pequena Quer dar uma olhada O que está acontecendo lá atrás Olha que é perfeito Para você O teto solar Tem como a gente abrir Esses aqui são os comandos Esse aqui segurando A gente consegue fechar A cortina Fecha manualmente Então a gente consegue Deixar ele totalmente aberto Olha aqui Tendo toda aquela sensação De liberdade Vamos fechar E tem como deixar ele Entreaberto Para entrar um arzinho Bem fresco Temos aqui luz De cortesia também No teto Mostrar agora a parte traseira Outra coisa Que os bancos Aqui no motorista Tem ajuste de altura E inclinação Na parte traseira Encoste de cabeça Nos três assentos Cinto de três pontas Também nos três assentos É um banco bipartido E rebatível Ao meio Esse imenso Encoste de braço Com dois porta-copos E como lá na frente Aqui atrás também O túnel é totalmente plano Trazendo muito conforto Para os ocupantes Fora que aqui O entre-eixo É bem grande Então não tem aquela Briga de pé Em uma viagem Airbags Frontais Laterais De cortina Dianteiro E traseiro Alças de segurança Para todos os ocupantes Porta-malas Dele é bem grande São 559 litros Esse aqui Ele tem uma divisória Olha aqui Bastante espaço interno Lembrando que O banco traseiro Também é rebatível Aumentando muito mais O espaço E ele também vem Com essa cortina Divisória Então está aqui Honda CR-V Versão EXL A topo de linha 2008 Veículo de extrema Conservação Entrando na venda Agora em nossa loja Lembrando que Estamos localizados Aqui em Campinas No estado de São Paulo Na rua Carolina Florencio 410 O nosso telefone Para você entrar em contato Com a nossa equipe Especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site Onde você pode conferir Mais fotos Informações E o preço É só acessar Classificarros.com.br Então esta é Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos